Vou chamar uma reportagem aqui sobre a ostra produzida em Florianópolis, que é responsável pelo abastecimento de quase todo o mercado nacional. É muita coisa, né? Mas muitos produtores aqui da nossa região se concentram no mercado local. Para garantir a qualidade do molusco produzido aqui, o serviço de inspeção municipal foi implantado. E um produtor lá do Ribeirão da Ilha foi o primeiro a receber o selo. É o SIM. Isso vai trazer muito benefício para a gente. Olha só. A casa de praia da família sempre foi um refúgio, um lugar de descanso para o Vinícius. Até que um dia ele percebeu que aquele lugar poderia ser também fonte de bons negócios. No centro deste sonho estava um alimento presente na dieta da família há anos e que garante o sustento de boa parte da comunidade que vive no Ribeirão da Ilha. Assim, a propriedade aos poucos foi se transformando de olho no mercado local. A gente já não chama mais de clientes, são amigos ali, né? Então a gente visita na casa deles assim como eles visitam a nossa. Então a gente tem aqui os restaurantes locais. Mas mesmo entre amigos, é preciso certeza de qualidade no que vai à mesa. Afinal, estamos falando de um alimento que muitas vezes é consumido assim, cru. Por isso a importância deste certificado para o Vinícius. Ele foi o primeiro produtor da capital a receber o selo do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Ela vai trazer muito benefício, não só para os produtores de produtos de origem animal, como para o consumidor final, né? Que tudo que é fiscalizado, ele dá um alimento garantido para o consumidor final. No Brasil existem três níveis de inspeção para produtos de origem animal. A inspeção federal é feita pelo Ministério da Agricultura e permite a exportação e a comercialização para todo o Brasil. Para a comercialização no estado, a certificação é dada pela SIDASC. Faltava uma inspeção que permitisse o comércio apenas dentro do município. Por isso que a gente sempre incentivou o município a criar o Serviço de Inspeção Municipal para possibilitar aos pequenos que não cabiam no CIE ou no CIF para também se regularizarem. 29 estabelecimentos já foram visitados pela equipe da Prefeitura e devem receber o certificado em breve. Depois que sai do mar, as ostras vêm aqui para esse balcão, onde é feita uma seleção e uma limpeza prévia, né? Depois ela vem para esse tanque aqui, onde é feito um processo de depuração. E é aí que começa o trabalho dos técnicos do SIM, não é, Eva? O que é que vocês observam aqui? Então, aqui começa um dos passos do trabalho da inspeção do município. As ostras são colocadas aqui em água limpa e corrente, né, por horas ou até dias e depois ela segue para a unidade de beneficiamento, para a área limpa que a gente considera lá dentro. Onde ela é rotulada, onde ela é armazenada ou expedida para a comercialização aqui no município. No caso da maricultura, estamos falando de um setor importante da nossa economia. Florianópolis abastece até 80% do mercado nacional de ostras. O município já solicitou adesão ao SISB, né, que permite então que todos os produtores de Florianópolis possam comercializar seus produtos fora do município e até fora do estado, podendo vender no Brasil todo, né? O Vinícius prefere, por enquanto, seguir devagar com o negócio. Primeiro a gente vai atender muito bem nossos clientes e com excesso de produção ou com uma necessidade de mercado a gente possa virar para esse mercado nacional.